hoje estou vindo pescar num lago aqui perto da minha casa um lugar top bonito uma lagoa grande bonita também já peguei uma trairinha aqui no balai já vamos ver se eu pego outra né é bem vinda né aí pessoal a trairinha já dá um frito já aí a trairinha vamos ver se pego mais algumas aí por fritado de traíra comentem aí o local que estou hoje água limpinha dá para ver o fundo do rio muito bonito aqui estou com uma vara armada lá no meio lá mas até agora não bateu nada mas deixa o like comenta o que vocês acharam do vídeo e que vocês acharam da trairinha